E aí, quer fugir do trânsito? É bem fácil, vamos lá? Agora, saindo da rodovia Castelo Branco ou vindo de Jandira, você vai acessar a rodovia SP-029 e entrar à direita no CLI, na rua Professor Vernon, depois na Avenida Portugal. Passar pela rotatória e seguir em frente pela estrada da Servidão. Na sequência, chegará na estrada da Pedreira, que já está pronta. Em dez minutinhos, você chegou em Ambuitá, sem trânsito, sem farol e o melhor de tudo, sem passar pelo centro da cidade e pela rodovia Engenheiro René Benedito. Itapevi, minha cidade, minha paixão.